Desde o início do conflito armado entre a Rússia e Ucrânia, a minha vida mudou no Brasil? Eu recebi mais ou menos 3 toneladas das mensagens e com apoio e mensagens de maldição para mim pessoalmente. E hoje gostaria de falar sobre isso para vocês. E na rua, claro que na rua também, por causa do sotaque, as pessoas me perguntam às vezes de onde eu sou. E eu respondo que eu sou da Rússia, como sempre. Mas a reação dos brasileiros agora é diferente, vamos falar a verdade. Às vezes as pessoas respondem coisas diferentes, reagem diferente, podem dizer algum comentário bem forte. Sério, porque deste dia 24 de fevereiro do ano 2022, a vida das milhões de pessoas nesse mundo se mudou radicalmente e completamente. Oi gente, tudo bom? Como vocês? Meu nome é Olga e sou Rússia, que estuda português. Eu sei que eu tenho aqui no YouTube uma audiência muito especial. Eu me sinto realmente muito privilegiada para ter todas vocês, gente. Eu sei que as pessoas que assistem o meu canal, eles são muito inteligentes, muito interessantes. Eu vejo tudo isso pelos comentários, pelas mensagens que vocês me mandam, e-mail também. Vocês são meus guias, vocês são meus professores de português, explicaram para mim já tanta coisa. Eu tenho os relacionamentos bem próximos com vocês, sabe? Bem íntimos. E por isso eu sei que vocês são muito atenciosas. Vocês, como uma pública inteligente, vocês percebem os detalhes, vocês percebem que tem várias vezes alguma mudança grande no meu humor durante o dia, mesmo durante a semana. E para mim é muito preciosa essa proximidade entre nós. Então, eu gostaria de gravar esse vídeo para explicar para vocês como que está indo a minha vida agora no Brasil. Como mudou o relacionamento dos brasileiros para mim, sabendo que eu sou russa, deste dia 24 de fevereiro. Com vocês eu me sinto muito livre. Claro que vocês me dão muito apoio, muita força para continuar, para lutar, para aprender como viver e como lidar nesse novo mundo. E eu sou super grata para vocês, gente. Espero que vocês saibam disso. Se vocês não sabem, muito obrigada. E eu sei que não tem nenhum sentido fungir que é tudo totalmente azul, com balinhas brancas, sabe, né? Então, quero dizer tudo honestamente e aberto para vocês. Agora, me senti exatamente como aquele homem da Lisbela e prisioneiro, noivo da Lisbela. E, às vezes, eu sou ele mesmo agora. Tudo totalmente azul, com bolinhas brancas. Sim, nem tudo com balinhas brancas, mas também isso não é a hora para acabar a vida, para acabar de fazer qualquer coisa na sua vida e não tentar continuar, ao menos. Então, não vamos escandar o elefante no quarto. Vou dizer para vocês como que estão as coisas em detalhes. Tudo começou, e claro, que é com mensagens e comentários. Porque a primeira semana, desde tudo começou, eu fiquei completamente paralisada em casa. Eu lembro que eu nem saía. Eu fui com muito choque, com muito estresse. Por isso, eu não tinha contato com as pessoas na rua. Só pelas mensagens e comentários que começaram a chegar mais e mais e mais e mais diferentes. Quando você não está na sua melhor condição, você não está cheio de força, as mensagens rudes, ou as mensagens muito radicais, até às vezes com desejo de morte para você, pessoalmente, eles podem traumatizar bastante. Eu recebi algumas mensagens no Instagram deste tipo. Depois, alguns comentários no Instagram, com um sentido parecido. Mas posso dizer que eu arrepiei. Eu fiquei tão assustada, acho que como nunca na minha vida toda. Assustada por tudo, e claro que assustada por o que está acontecendo. Assustada sobre as vidas das pessoas, quem está agora lá, nesse conflito armado. E assustada que as pessoas vão começar a odiar-me pessoalmente, ou coisas que eu faço. Naquela semana, eu lembro que eu realmente estava com certeza que isso é o ponto final do meu canal. Que eu não vou fazer mais vídeos, que eu não faço a menor ideia sobre o que eu posso gravar agora. Eu estava com toda certeza que agora todos os brasileiros vão mandar para mim só esses tipos de mensagens. Gente, o tamanho do medo naquele momento é inexplicável. Agora, é claro que passou o tempo, eu respirei, passou muitas mais coisas, a gente já falou com vocês, passou o meu aniversário. E agora eu entendo que isso não foi o final da vida. Mas no momento, em pânica, eu estava assim pertinho para fechar o canal completamente. Muito curioso que as mensagens de ódio, eu estava recebendo de dois tipos. Das pessoas que apoiam o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia e as pessoas que não apoiam o que está acontecendo. As pessoas que apoiam falaram que eu sou traidor da minha pátria, que eu sou vergonha, desses tipos de mensagens. E as pessoas que não apoiam o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Eles me mandaram mensagens que eu preciso sair imediatamente do Brasil, que eu preciso voltar para a Rússia agora mesmo, que eu sou agressor, que eu também faço parte da comunidade assassina. E coisas seguintes. Tudo isso foi nos primeiros dias, 24, 25, 26 de fevereiro. E por algum milagre, eu só entendi que eu preciso pausa. Eu preciso pausa, eu preciso parar, ler mensagens, ver os comentários. E eu preciso respirar para organizar tudo na minha cabeça e depois já ver o que fazer com o canal. E claro que eu sobrevivi sem ler os comentários no YouTube. Só um dia, acho que. No próximo dia, eu já abri meus redes sociais e chegou a onda do apoio. Chegou a onda das pessoas que falaram para mim que, Olga, olha, eu nunca mandei para você nenhuma mensagem, mesmo assistindo seus vídeos. Mas agora decidi que eu não posso ficar calado, calada, olha só. Naquele mesmo momento, eu entendi mais uma vez que, sim, eu não preciso ficar na dúvida com meus seguidores. Mídia, audiência, melhor de todas. As pessoas estão prontas para dar muito apoio para mim, muita força. Gente, isso não é igual para não qualquer dinheiro nesse mundo. Isso ajudou para voltar para viver, para continuar. Eu vi como você estava me protegendo nos comentários, porque nos comentários chegaram várias pessoas que não me conhecem, nunca assistiram o meu canal. Eles só vieram no TV ou nas redes sociais o que está acontecendo. Depois, eles descobriram que eu sou russa e eles não têm muita conexão com a Rússia ou com a Ucrânia. E só eles acharam o meu canal e chegaram para falar para mim o que eu preciso fazer ou quem eu sou. E ver nesse momento que muitos dos meus seguidores se organizaram e começaram a falar lá nos comentários, explicar que, olha, só antes de xingar alguém, melhor antes de saber alguma coisa. Ao menos descobrir para entender melhor. Então, depois dessa onda de carinho e apoio, aqueles primeiros mensagens que eu recebi nos primeiros dias, eu até já não lembro tanto ou eu não pego pessoal. Porque eu entendo a dor, eu entendo a raiva que as pessoas sentem quando eles veem alguma coisa assim, o que está acontecendo. E, acredita, eu também sinto a raiva. Raiva e tristeza pela dor que trouxe esse conflito armado. Tudo isso foi online, né? Mensagens, comentários, mas depois eu comecei a sair na rua. E já quando você encontra alguns comentários pessoalmente, quando a pessoa está olhando para seus olhos, para você mesmo falando algo, é diferente. É mais complicado, acho que vocês entendem, que vocês sabem disso. Porque quando algo assim acontece online, a gente sempre tem um tempão para fazer a pausa, para sair, respirar, para ir para a floresta, gritar um pouco. E depois voltar e responder com mais paciência e toda a nossa educação que a gente tem. Pessoalmente é diferente, é mais complicado. Porque às vezes você não está esperando, você só ficando na rua calmo, comprando alguma coisa no mercado e... Isso que aconteceu comigo, alguns três, cinco vezes, algo vou cantar como foi. Primeira vez aconteceu na Curitiba, porque eu estava lá naquele momento. Eu até, na verdade, tenho vídeo desse episódio, mas eu não acho legal mostrar isso. Vou cantar rapidinho. Eu estava gravando na feira do Largo, perto do Cavalo Babau. E eu estava comprando alguma coisa, o vendedor foi super animado, perguntou de onde eu sou, eu falei, ah, eu sou da Rússia. O rosto dele mudou super rápido e ele fez aquela piada, tipo... Na verdade, eu não sabia o que responder, não respondi nada. Só falei, tipo, não, não vou. E depois, quando voltei para São Paulo, já em São Paulo, alguns vezes também aconteceu. E uma dessas vezes foi no Rale, com as pessoas jovens. A gente falava, foi muito leve. E tinha gringos, acho que quatro, algumas pessoas. O resto foi brasileiros. E todo mundo tal, foi curioso pelos outros. Várias diferentes línguas. E eu falei com um brasileiro. Foi um homem, ele me perguntou... Ah, você é dos Estados Unidos? Eu falei, não, eu sou da Rússia. Só não mata aqui ninguém, ok? Naquele momento eu não estava pronta totalmente. Eu lembro que eu sou... Virei a minha cabeça e saiu. Comecei a falar com alguém ou outro. Ele começou a me gritar, tipo... Ah, é zoeira só. Apenas zoeira. O que você é? Provavelmente ele não queria, é claro, que me ofender ou falar algo para me fazer chorar. Qualquer coisa. Mas como para mim o assunto é bem próximo e bem pessoal, eu não estou pronta ainda como reagir na hora. Nesses tipos dos comentários, nesses tipos das piadas. E meu cérebro decidiu só sair da conversa porque eu não sabia o que responder. Eu entendo que as pessoas não conhecem-me pessoalmente. Pode ser, eles nem nunca vieram um russo ou russa na toda vida deles. E vocês sabem, quando a gente não conhece pessoas de alguma necessidade, de alguma religião, de algum continente, pessoalmente, a imagem que a gente tem na nossa cabeça é só a imagem que a gente viu na TV ou em alguns filmes, em algumas histórias e isso. Especialmente porque isso foi no início do conflito, quando ainda ninguém estava entendendo nada do que está acontecendo, só as pessoas eram chocadas. Depois tudo começou a mudar pouco a pouco, eu encontrei várias reações neutras, quando as pessoas não falaram nada. A reação foi mais ou menos assim, tipo, ah, entendo. É claro, nem todo mundo sabe o que dizer nesse momento, né? Mas como vocês sabem, o brasileiro é uma criatura curiosa, que gosta de entrar nos detalhes. E com o tempo, mais uma, mais uma semana passou, eu comecei a encontrar as pessoas que estavam reagindo com muito carinho. Elas me davam muito apoio, mesmo as pessoas que não me conhecem pessoalmente. Alguém na loja, no carreio, no restaurante. Eu fui para a clínica fazer algum exame de sangue, tipo, check-up, e lá a mulher falou para mim, tal carinhoso como ela é e minha mãe, falando comigo, tipo, você precisa continuar a sua vida. Força querida, não desiste. Isso me ajudou bastante. Eu entendi que esse mundo cheio das pessoas carinhosas, que as pessoas que querem entender o que está acontecendo de verdade, eles vão entender, eles vão falar com você. Quem é carinhoso sempre vai dar o carinho. É a natura da pessoa, é algo normal para as pessoas assim. E depois vocês. É claro que vocês mandaram para mim tantas mensagens e presentes e tudo, falando que bora continuar, bora fazer lives, tudo certinho. E mesmo ainda, meu humor, às vezes, durante o dia, é assim, tipo, tudo vai ser bom, eu tenho força. A gente vai viver! A gente todas vai morrer, não faz sentido nada. A gente vai morrer! Continua, continuo, a vida é ótima. Bora ficar em cama e chorar o dia inteiro. Sim, às vezes ainda acontece isso, mas isso é normal. Todo mundo precisa um tempo para aprender como lidar com uma nova realidade. E eu acho que isso foi bem justo para dividir com vocês a realidade da minha existência agora, da minha vida agora. E de novo, aquela qualidade brasileira que eu sempre falo que não só os russos, mas europeus em geral, poderiam pegar, poderiam usar também, é que a vida tem que continuar. Mesmo nos momentos difíceis, só deitar e chorar não vai ajudar, não. Melhor levantar a cabeça e lembrar quem você é. E quanta mais coisa boa você ainda pode fazer nessa vida. Muito obrigada, minha gente. Paz e grandes abraços para cada um de vocês. Tchau, tchau.